Corre, corre pra entrar Sacana que acompanha Bahia, Bahia, Bahia Bahia, Bahia Bahia, Bahia Eu quero assistir o jogo, negão Como é que faz pra assistir o jogo Encontrou sacana aí, ó 2 a 0, hein, pai Ô sacana, tá ligado que o Bahia é Bahia, sacana Número 24 aí, pô Nada que eu tento, rapaz Não veio não, ele é só Palmeiras Aquele covo Vai sair daí pra ver coisa boa, gelatina Ó ela Aqui é pra fazer as patas com a mulher Partiu o jogo, vai chovendo Mas estamos indo Embaixo do sol, chuva Tem que apoiar É sim E engraçado que se me chamasse pra ir trabalhar Eu não ia, você ia? O que é isso? Se fosse pra ir pra escola, você ia? Ah, tá chovendo Mas como é o Bahia, a gente vai, pô Hoje é o último jogo na Fonte Nova E estamos indo Se o Bahia perder, tem chance ainda? Se o Juventude e o Cuiabá perder também Porque se ganhar o Bahia desce, infelizmente Mas não vai acontecer isso não Não vai acontecer não, hoje o Bahia vai ganhar 2 a 0 hoje, 2 a 0 hoje Estamos chegando, pai Bora com bora Estou liberando também Nós somos a turma do lixo Que nunca ganhou de ninguém O Sacana que acompanha Vou fazer um delivery vlog com o Sacana Estamos juntos? Valeu, mano Vamos lá Nós somos a turma do lixo Que nunca ganhou de ninguém Como foi desse churrasco aí, Sacana? É mesmo? Não vou lá, pô Sou vegetariano, não estou comendo não Olha o barulho todo aí do Bahia Que saudade eu tava, sacana Não quero assistir o jogo, negão Como é que faz pra assistir o jogo? E aí, pai Vamos juntos? Pode ter ave na frente Ele já põe o botão É raro, quer nevassa, Itaipab É coisa boa, geladinha Olha ela Me separando Os caras estão sozinhos Os caras vão ficar em outro setor Vou ficar na BAMU Olha a torcida do Bahia, mano Aproveita que tem aqui, viu Corre, corre pra entrar Não, 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 não! Aê, 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 o Juventus é matador, abre passagem, o Deus chegou, o Juventus é matador. Aê, 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 aê. Aê, 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 aê. Aê, 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 a Ficou, Patrick botou para correr o Gilberto Moreno está fora, bateu por cobertura, que golaço! Abre passagem, o terror chegou, o Gilberto é matador! Final do primeiro tempo aqui, 2x0 o Bahia, 2 gols de Gilberto, daqui a pouco começa o segundo, e acho que hoje vai ser 4x0 o Bahia, 3 dele para pedir música hoje. Encontrei o Sacana aí, 2x0 o Bahia! Ô Sacana, tá ligado que o Bahia é barril, Sacana! Vai ser 4x0 hoje, 3 gols de Gilberto só para pedir música! Então pronto, fechou o Sacana! Música 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 Música